O Museu Interativo de Ciências de São José dos Campos está com uma programação especial durante este período de férias escolares. Até este sábado, dia 16, os visitantes podem ir ao local sem fazer agendamento prévio e conhecer mais de 50 atrações, participar de oficinas, contação de histórias, palestras, shows de ciências e várias outras atividades. O museu está localizado na Rua Felício Savastano, na Vila Industrial. Para conferir a programação completa, você pode acessar o site sjc.sp.gov.br.